É luz pra vocês! Um, dois, três... Vejo as nuvens tão escuras Que os raios do sol mal conseguem vencer Quando tudo está escuro Cadê a sua luz pra lhe proteger? Largue esse pessimismo Não carregue isso dentro de você Dentro de você Pensamento positivo É luz É luz pra você Pensamento positivo É luz Pra lhe proteger Das flechas que vem perseguindo Com olhos, com olhos de rapina Com sombras Na escuridão Na escuridão Na escuridão Eu não tenho medo Na escuridão Eu não tenho medo Na escuridão Eu não tenho medo Pois eu sei É luz Pois eu sei Jesus É luz pra você Vejo as nuvens tão escuras Que os raios do sol mal conseguem vencer Quando tudo está escuro Quando tudo está escuro Cadê a sua luz pra lhe proteger? Cadê a sua luz pra lhe proteger? Pensamento positivo Pensamento positivo É luz É luz É luz pra você Pensamento positivo É luz pra você É luz pra lhe proteger É luz pra lhe proteger Das flechas que vem perseguindo Com olhos, com olhos de rapina Como sombras Na escuridão Na escuridão Na escuridão Eu não tenho medo Na escuridão Eu não tenho medo Eu não tenho medo Na escuridão Na escuridão Eu não tenho medo Pois eu sei É luz Pois eu sei Jesus É luz pra você É luz pra lhe proteger 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 Legenda Adriana Zanotto